O nome é Silvio, conhecido muito do nome artístico de Silvinho, trabalho com cultura, sou músico, produtor musical e acho de extrema importância essa iniciativa do Sesc, mostras de música nas escolas, levando a cultura para a população de repente mais carente ou mais distante dessa realidade, porque você buscando crianças você está formando novos cidadãos e a cultura, tanto seja ela qual for a dissidência do futuro, com certeza vai implementar numa nova sociedade valores que estão muito ausentes hoje. Então por isso eu parabenizo essa iniciativa do Sesc, essa amostra musical e cultural nas escolas, que é muito importante com certeza para a formação de uma sociedade melhor.